Muito bem, tolerância zero no ar, 13h30 agora. A gente fala de um acidente que aconteceu na noite do último sábado no cruzamento das ruas Lagarto e Divina Pastora. Veja agora comigo o momento do acidente. As cenas são duras, olha lá, a irresponsabilidade de um criminoso, de um criminoso. O nome disso aí é crime, o nome disso é crime. Este rapaz, infelizmente, perdeu a vida neste acidente. Mais um acidente em uma das vias, em um dos cruzamentos da nossa cidade. É algo terrível, mas que vem acontecendo com frequência na nossa capital. Nós lamentamos profundamente, olha as imagens aí, acompanhe comigo, a senhora que está em casa agora. Eu sei que o horário é o horário do almoço, a turma está aí agora na hora da farofa, mas infelizmente nós temos que mostrar essas cenas. Olha lá, olha o momento exato da colisão. O rapaz não teve chance de defesa. Ele vem na mão dele, ele está no sentido dele. Este jovem aí, que perdeu a sua vida neste momento aí. Eu vou falar com ele agora, com Douglas Magalhães. É um prazer, Douglas. Nós somos conterrâneos e eu estou muito feliz e tendo a oportunidade de trabalhar com você neste Ao Vivo. Estaremos juntos aqui, mandando bronca ao vivo todos os dias. Douglas Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo à TV dos Sérgio Panos. Olha, nós estamos aqui no local onde aconteceu esse acidente no sábado à noite. O local é bem sinalizado, porém, os condutores de veículos não cumprem com a determinação que é obedecer a sinalização. Vocês vejam ali atrás, tem um caminhão em cima da faixa de pedestre. Só para mostrar um exemplo. Aqui, atravessa a rua, que eu vou mostrar aqui o que acontece aqui. Olha só. Aqui nós temos, nós temos uma placa, nós temos uma placa, que é essa placa aqui, a placa de pare. A gente teve que fazer uma volta, vocês podem ver, porque o caminhão estava em cima da faixa de pedestre e pediu o nosso trabalho. Mas olha só, aqui é uma faixa de pare. O motorista tem que parar obrigatoriamente. Mas o que aconteceu com o motorista no sábado à noite é que ele não obedeceu a placa e invadiu a preferencial, porque a preferencial é quem vem aqui pela rua Lagarto e foi justamente por aqui onde o motociclista faleceu. Vocês viram a cena, o impacto da caminhoneta com a motocicleta. Do outro lado ali, nós vamos mostrar pedaços da motocicleta. Olha só. Aqui ainda. Pedaços da motocicleta. Sangue do Marcos Aurélio do Amor Divino, 28 anos de idade. Um jovem que estava se formando em direito, morava com a mãe aqui próximo, na Rua Laranjeiras, e que hoje iria iniciar uma nova fase na vida dele. Ele estava desempregado e hoje ele iria começar a trabalhar. Estou com a Aline. A Aline é tia do Marcos Aurélio. Uma fatalidade. A família não sabe o que dizer, não é verdade? Uma fatalidade. Um absurdo. Uma pessoa dessa fazer, dilacerar uma família e fugir. Porque a partir do momento que tinha uma placa de pare e ele avançou, ele assume a responsabilidade do que for acontecer. Uma pessoa que ultrapassa sinal vermelho, uma pessoa que não obedece a uma placa de pare, uma pessoa que bebe e pega no volante, ela está assumindo a responsabilidade de tirar a vida de qualquer pessoa. E isso é crime. E essa pessoa tem que aparecer. Eu só queria saber se essa pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro tranquila, porque ele destruiu uma família, uma família dilacerada por conta de um irresponsável desse. Ele morava aqui próximo, né Aline? Ele morava aqui na Rua de Laranjeiras com a mãe dele. Eram só eles dois que moravam sozinhos. Ele estava indo na casa da namorada conhecer o sogro dele. Hoje já ia fazer os exames admissionais para começar no emprego, que ele estava trabalhando, fazendo só bico como motoboy. Estava super feliz. De repente, vir o irresponsável e fazer uma coisa dessas. Eu sei que nada vai voltar à vida do meu sobrinho, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. Ok, Aline, muito obrigado. Está aí, portanto, a indignação dos familiares, do jovem, 28 anos de idade, que estava concluindo o curso de direito agora e que ontem, ou no sábado, ia para a casa da namorada. Infelizmente, o cidadão invadiu a preferencial. Ele foi atropelado e morreu exatamente aqui neste local. Muito obrigado. É com você, Cláudia. O Douglas, meu amigo, é algo muito triste, né? Muito triste a perda de uma vida, de um jovem, né? Numa situação como essa aí, para mim, é crime. É um ato criminoso. O Douglas, eu gostaria de pedir um favor a você. Você está aí. Dá uma olhada nas outras avenidas. Ele está sem áudio. Ele está sem áudio. Dá uma olhada nas outras avenidas, porque, possivelmente, nós temos câmaras aí nas outras ruas, nas ruas paralelas, para que nós possamos identificar, falar com as autoridades de trânsito da cidade, para que nós possamos identificar a placa desta picape, a placa deste carro. Mostra, bota na tela de novo ali a imagem. As imagens são duras. Eu sei que, para a família... Olha aí, olha aí. É um momento, ó. Olha, olha aí. Esse é o momento que a picape vai cruzar, vai bater na moto, e o indivíduo, o jovem, infelizmente, perde a sua vida naquele momento trágico. O que eu imagino é que as ruas... Olha, olha o estado da moto. Olha como ficou esta moto, coronel. Aí as pessoas chegaram, tentando socorrer, né? Ah, outra coisa importante, Scubo, pode falar, Scubo. Você sabe que comigo a linha é direta. Pode falar. Outra coisa terrível que aconteceu. Aqui comigo, bronca na tela, que a bronca é aqui, ó. A bronca é aqui. Outra coisa terrível que aconteceu, infelizmente, populares que estavam passando, no momento de dar o socorro a este jovem, lembra o nome do jovem aqui para mim, por favor, que perdeu a sua vida, roubaram todos os documentos. Marcos Aurélio. Imagine, um homem acidentado, nos instantes finais da sua vida, buscando o oxigênio nos pulmões, gravemente ferido e populares. Passaram ali. Nós temos as imagens ali. Mostra as imagens. Mostra as imagens rapidinho ali. Nesse momento aí, todos os documentos dele foram furtados. Nós imaginamos, eu penso, que as ruas paralelas também devem ter imagens de segurança e as autoridades devem investigar para tentar identificar este criminoso. Criminoso.